E uma equipe de arquitetos e representantes da Secretaria da Cultura vistoriou nesta segunda-feira as obras de recuperação do Monumento dos Assorianos. O trabalho deve ser concluído até o dia 5 de setembro. Quase todas as peças da base do monumento foram substituídas e as pichações que avançavam por vários metros estão sendo removidas. Mesmo feito de aço de um centímetro de espessura, o monumento poderia desabar por causa da corrosão causada pela urina de pessoas e animais. Agora inicia a última parte da obra antes da reabertura em setembro. A gente vai agora cobrir todas essas partes que estão abertas e que foram usadas para a recuperação. Por cima vai uma pavimentação de paralelopípedo intertravado, ou seja, esse que é um para cima e um para baixo, que são coisas que dificultam um pouco a passagem, não é? E fazem com que se fique, o visitante fique a uma distância. Esse é um monumento para ser visto no seu conjunto, não é? Ele é muito bonito no seu conjunto. Já do outro lado da Avenida Perimetral, seguem as obras para a restauração da Ponte de Pedra. Em cerca de três semanas, deve ser finalizada a escolha da empresa que vai fazer a reurbanização da praça. No Oeste Gaúcho, terça-feira de instabilidade e temperaturas elevadas para a estação. Em Uruguaiana, dia de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Faz calor de 29 graus. Já em São Borja, apesar da grande nebulosidade, não chove. As marcas chegam aos 27. Em Alegrete, dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. A máxima chega aos 29 graus. Mês da Fotografia é comemorado com exposição em Montenegro, no Vale do Caí. A Galeria da Fundação Municipal de Artes está recebendo a mostra Através da Imagem, um recorte do acervo de fotografia do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A exposição segue até o dia 8 de setembro. O horário de visitação vai das 10 horas da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 9 da noite. Arquivos do Brasil, Memória do Mundo. A exposição, que integra um programa da Unesco, já chegou a Porto Alegre e pode ser visitada até 27 de outubro. Quem for conferir vai poder ver de perto documentos que marcaram a história do país. A exposição é dividida em três partes. A primeira, no prédio do Ministério Público Federal, mostra documentos históricos e vídeos relacionados ao período colonial e à escravidão, como esta réplica ampliada da Lei Áurea. A chegada dos italianos e alemães ao Brasil também é resgatada com cópias de arquivos da imigração. É a primeira vez que os documentos estão deixando o Rio de Janeiro. Eles estão do Arquivo Nacional, estão vindo a Porto Alegre e saindo do Rio de Janeiro pela primeira vez. Temos, então, de parte da Justiça, a Justiça também se insere nessa exposição, porque dois processos decididos pela Justiça Federal estão incluídos nas Memórias do Mundo, da Unesco, que contribuíram para o avanço dos direitos sociais. A segunda parte da mostra, na sede da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, evidencia documentos sobre política e censura no Brasil. E no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, estão expostos registros sobre ciência e evolução urbana. A exposição Arquivos do Brasil, Memória do Mundo, segue até 27 de outubro.